Então, eu não sei você, mas pra mim tem que estar alada, tem que ter muita cor e muito sabor. E essa aqui, moçada, tem sabor de sobra. Eu sou a Chirlinha Poggio, você tá na cozinha da arquiteta, e hoje a salada de repolho com abacaxi. E eu vou começar por uma cebola roxa, não tô falando que tem que ter cor, e hoje a cor aqui tá assim, sobrando. Eu vou descascar ela, eu já tenho um bolzinho do lado pra desprezar as cascas. E aí eu vou te mostrar, eu vou facilitar tudo no processador. Mas se você não tem processador, não tem problema, dá pra cortar na mão. Eu cortei ela no meio pra ela ficar estável, tá? Eu posso usar a lâmina do processador, que é o que eu vou fazer, ou se você não tem processador, rodelas, meia rodela fininha, tá vendo? Isso. Mas eu vou processar e vou te mostrar. Processador com aquela lâmina já ligado, joguei a cebola lá dentro, apertei e foi. Eu digo que isso é prático demais, né gente? E é prático em tudo. Olha como é que ela fica as lasquinhas. Então, eu amo cebola na salada, mas cebola precisa de ficar na água gelada, de preferência com gelo. Por quê? Ela fica mais crocante ainda e perde aquele ardor, e aquele cheirinho, né, que é forte da cebola. Deixa ali meia horinha e você vai ter uma cebola fantástica. Agora, te lembrando aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra receber todas as receitas. Eu tenho aqui um quarto de repolho roxo. Mas gente, eu te digo o seguinte, vamos fazer só uma parte dele e ver, porque rende muito. Eu tô cortando pedaços, porque ele também vai pro processador. Tá vendo? Agora esse pedaço aqui, que é o meinho dele, esse todo branco, eu realmente não vou usar. Olha, coloquei mais uma parte. Vou deixar esse restante aqui do lado. Se a gente achar que foi pouco, a gente coloca mais, tá ok? Processador de novo, tem até um pedacinho de cebola lá. E as minhas lascas vão entrar no mesmo lugar que entrou a cebola roxa. Olha o tanto que isso é prático. Fantástico, né? Então, eu te disse o seguinte, além de cor, tem que ter muito sabor. E você vai ver que essa saladinha aqui tem. Gente, o que eu te digo, não tem processador? Corta como se fosse cortar uma couve. Vai cortando as lasquinhas ali. É uma salada muito gostosa e muito refrescante. Olha, joguei tudo. Prático, né? Quanto tempo eu não ia levar picando isso? Estou aproveitando até o último pedacinho. Desliguei. Está vendo que tem uns pedacinhos que ficam maiores? Esses pedacinhos é o da capa. Eu separo ele aqui, você vai ver, e pico na mão. Olha, gente. Na hora que eu abrir isso aqui, está vendo que é muito repolho? Eu vou guardar esse outro pedaço para um outro dia. E o bom do repolho é isso. Ele não perde com facilidade. Ele aguenta muitos dias na geladeira. Bem acondicionado e bem protegido. Está vendo? Tirei essas lascas maiores. Vou passar a faquinha nela para ficar mais delicado, tá? Lembra aí, deixa um like para esse vídeo, ativa o sininho, viu? Cortezinho simples. E volta para a nossa salada. Então, hoje é dia de semana. Não dá para fazer coisa pesada, né, gente? Tem que dar uma segurada. E saladinha é o que tem de melhor para uma dieta tranquila. Olha, eu estou pegando um abacaxi bem doce. Eu estou usando cinco fatias. Já vou guardar o restante. E essas cinco fatias, eu vou cortar primeiro palitinhos. E depois cortar os cubinhos. Na realidade, eu quero um final de cubinho, mais ou menos um por um. E aí, é legal que o abacaxi esteja bem doce, porque ele vai dar um contraste com o molhinho salgado que a gente vai colocar, tá? Olha lá. Fazendo cubinhos. E você viu que até o miolinho do abacaxi vai, né? Vai tudo. Só não vai a casca. O bom do abacaxi é a acidez. Então, essa saladinha, ela já aguça o paladar da gente. É aquela velha história. É salada, mas é gostosa, tá? É salada da boa. Tudo cortadinho. Vamos trazer aquela nossa travessa linda. E vamos colocar esse abacaxi lá dentro. Eu não te disse que é refrescante? Você está vendo que estão entrando só ingredientes. A gente vai servir bem geladinho. Para esse calor tropical nosso. É uma salada muito legal. Então, te lembrando aí. Você está no canal da Cozinha da Arquiteta. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Vou mexer essa maravilha aqui. Mas eu não estou parando por aí, tá bom? Tem mais coisa por ver. É lindo, né? Vou encostar aqui. Nosso próximo ingrediente são 5 fatias de queijo prato. Gente, estou usando queijo prato que eu acho que combina. Mas com frescal vai ficar maravilhoso. Com raspas de parmesão também. Uso o queijo da sua preferência. Mas ele dá um contraste. É o sal com o doce da abacaxi. Aí, meu queijinho já está todo picado em cubinhos. E ele está entrando dentro da nossa salada. Mais cor. Vamos mexer isso aqui de novo? Eu te falo mais uma vez. Eu não estou parando aqui. Tem mais coisa por entrar, hein? E já está lindo, não está? Vamos botar de lado aqui. E vamos para o próximo ingrediente. Salsinha. E hoje ela está linda. Olha a cor dessa salsinha, gente. Vou fazer tipo uma trouxinha aqui. Vou dar uma picada. Do jeito que você achar melhor. Eu prefiro ele um pouquinho triturado, está vendo? Não precisa ser perfeito. Pode ser mais grosseiro. Mas eu vou dar uma trituradinha aqui. Porque eu acho que extrai um pouquinho o sabor da salsa. Acho legal. O paladar para mim fica melhor. Olha isso, que beleza. Muita cor, né? A salada tem que ter um pinguinho de verde sempre, né? É super bacana. Trouxe e volta. E lá entra a nossa salsinha. Eu adoro a salsa. E aí eu te falo, né, gente? Tem mais coisa ainda. Não paramos. Vamos mexer isso aqui. Enquanto eu mexo, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Deixa um like. O sininho é para você receber as novas receitas, tá ok? Gente, leva da nossa cebola. Agora ela vai chegar aqui perto. Mas num bolzinho eu vou colocar três colheres de azeite. E não precisa preocupar em copiar, porque eu vou escrever para você. Esse molho é muito bacana. Vou colocar uma de vinagre, mas hoje eu estou usando o vinagre tinto, tá? A gente pode variar um pouquinho, né? E uma colherzinha de shoyu. E aí eu te digo o seguinte. O shoyu tem sal, mas não sal suficiente para aquele tanto de repouro. Então eu vou colocar para você sal a gosto. Porque aí você dosa o seu paladar. Eu pus uma colherzinha de café. Pimentinha do reino moída na hora. Eu estou usando um mix de três pimentas, tá? Vou mexer isso aqui. Lembra que eu te disse ali? Olha a cebola do lado, que coisa mais linda. E a crocância que ela está nessa água. Você pode até usar uma peneira, mas eu não vou usar não. Eu vou tirar aqui na mão mesmo. E vou acrescentá-la nesse meu molho, sabe? Ela vai pegar o sabor do molho antes de entrar em contato com a salada. Vou dar aquela mexidinha. E hoje parece que virou mania. Mas eu te falo que eu não acabei de fazer esse molhinho ainda, você acredita? Tem mais por vir. Olha essa salada. Uma proteína do lado. E a refeição está assim, maravilhosa. Vamos testar esse sal? Então, eu te disse que tinha mais coisa, né? E eu vou entrar com uma colherzinha de café de mel. Isso, vamos trazer um dulçor para esse molho de salada muito gostoso. Mexi tudo. Agora sim, meu molhinho está pronto, mas eu provo de novo. Busco aquela salada que eu estou achando lindíssima. E vamos entrar com o nosso molhinho. Está vendo a nossa salada? Vamos mexer isso tudo aqui e ver o resultado. Hummm. Vou te dizer que isso aqui é muito gostoso. Então, a gente está chegando no final. Espera esse videozinho até o finalzinho. Eu sou a Chirlinha Poggio. Você está na Cozinha da Arquiteta. E hoje faz saladinha de repolho com abacaxi. Super refrescante e colorida. Até a próxima receita.